bom então galera no vídeo de hoje eu vou estar aqui dando aqui umas dicas para vocês de como tá pintando cadeiras de ferro quando tá assim detonada cheia de ferrujo e toda suja tá então vou estar aqui mostrando vocês todos os detalhes para você também tá aprendendo a tá pintando aí você mesmo as suas cadeiras para começar o primeiro passo é como em toda superfície que que a gente for pintar esteja ela tá detonada ou não tem que estar lixando ali para estar preparando a superfície para quando vinha com esmalte nesse caso aqui e se for uma superfície que você vai pintar com tinta que seja tinta mas o processo também esse aqui lixar primeiramente depois tá limpando o a sujeira que o pó que ficou e poeira também que tiver por aí para não tá é danificando a pintura depois e aqui galera depois de ter limpado tudo ali enxateada por ele tirar todo o pó a gente vai que dá início a nossa pintura o esmalte que já está diluído lembrando que para para pintar com pincel a diluição é 30 por cento vou pintar com a pistola até 10 por cento de diluição para você você tá é podendo aí fazer aquela sua pintura eu vou começar aqui nas perninhas dela com o pincel e depois eu vou dar continuidade com a pistola nessas partes mais largas aí vou pintar com a pistola que você vai acompanhar no decorrer do evento se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa seu like aí se inscreve se não for inscrito ainda ativa as notificações e também se você puder pode compartilhar porque de repente esse vídeo não não serve para você mas serve para outras pessoas aí você vai tá me ajudando e ajudando outras pessoas também falei eu passo a passo aqui esse aqui devagarinho ali com o pincel lembrando que a primeira vou dar duas de mãos a primeira você não precisa se preocupar em tá cobrindo toda a superfície deixando já no ponto então você passa o pincel pintando cobrindo não era mais não para você ter aquela preocupação de deixar a pintura uniforme porque ele vai dar uma segunda mão e essa de mão sim é que vai dar o toque final valeu galera e como eu havia direito galera na segunda na nas partes mais largas eu ia pintar com a pistola e para isso a gente vai ter que diluir porque a tinta lá estava diluída para o pincel em 30 por cento eu vou diluir aqui ela em 10 por cento para a gente tá fazendo a nossa pintura na pistolinha já botaria direto logo é água raiz eu coloco ali uma quantidade que eu vejo que vai bater os 30 por cento eu não vou medir mas é por aí galera medida ali entre 30 é 10 por cento e eu coloco ali dentro mesmo do boto uma ideia mais ou menos ali a quantidade que eu sei que vai dar certo valeu galera se você quiser medir exatamente mida não tem não tem a medida faça de vez que você achar melhor mas eu não vou fazer isso porque eu não vejo necessidade galera valeu e agora aqui tinta diluída pistola abartecida vamos para pintura galera naquele mesmo naquele mesmo sistema de que não vou precisar de de tá cobrindo totalmente ali totalmente não cobrindo deixando a pintura da pintura uniforme porque a gente vai dar é a segunda demanda ou até terceira se precisar mas nesse caso aqui é nesse caso a gente vai dar a primeira de mãos a primeira de mão aqui só cobrindo ali servindo como base para a segunda de mão lembrando que esses moldes que ele é é aqueles mole tem aquela tecnologia que você já pode pintar ele direto que ele vai direto nos arcão no ferro na ferrugem sem precisar de fundo é por isso que eu não apliquei fundo aqui nesse não fez aplicação do fundo nesse né que não é nas cadeirinhas eu posso passar direto que não tem problema nenhum que você ver já é para isso galera a gente não é esmalte valeu o que que vai acontecer eu vou finalizar aqui em todas elas depois eu já volto com a segunda de mão mostrando para vocês mais um pouco aí como é que vai ficar depois da 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 segunda de mão aí se precisar quem sabe eu dou a terceira de mão como eu sempre falo é a superfície quem vai me dizer se eu vou dar a segunda de mão ou a terceira valeu galera bom então já fiz aqui a primeira aplica aplicação da primeira de mão como eu disse vou fazer a segunda não perceba mesmo com a primeira ali eu não me preocupando em tá cobrindo totalmente ficou já ficou bem coberta ficou uma pintura muito já ficou muito bem coberta então eu vou dar a segunda de mão como precaução a terceira pelo que eu tô percebendo aqui não vai precisar até porque se tiver esse esmalte aqui tem uma tem uma super cobertura mas mal de excelência qualidade então eu vou dar só essa de uma limão aqui também não vou precisar da a segunda galera então mais uma vez se você gostou desse conteúdo já deixe seu leque aí para nós se inscreve também se você ainda não for inscrito valeu galera bom então acompanha mais aí a pintura lembrando que essa pistola aqui galera só lembrando aqui que ela tem três regulação ali tem três leque no caso tem o leque direcional que esse que eu tô usando como ali é super é pequena ali os pé aonde vou jogar a tinta então eu boto o leque direcional também tem três leque direcional de lado e de cima para baixo também você pode tá usando ele aí como você quiser dependendo do tamanho da superfície tem regulagem para ter que ter regulagem também da quantidade de tinta que você quer jogar na superfície você pode tá jogando um pouquinho como eu tô fazendo aí você pode regular para ele tá jogando mais valeu galera bom então é isso aí galera já já chegando aqui ao final da de dar eu vou dar a segunda irmã desse lado deixar secar depois eu vou pavô da segunda irmão do outro lado também que eu vou tá podendo poder pegar aí para poder tá virando para o outro lado valeu então depois eu mostrei já como é que for finalizado valeu galera bom então tá aí galera ficou desse jeito veja que a cadeira tá brigando lembrando que esse mote ele é preto brilhante preto onyx brilhante por isso que tem esse brilho aí então é isso aí galera ficou desse jeito essa cadeirinha valeu